Novinha, eu quero só que você deixa Eu colocar o negócio, deixa Por favor coração, deixa, 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 deixa Ela deixou, eu gostei, ela também gostou Foi bom pra mim e bom pra ela E quando eu encontrar com ela, eu vou falar pra ela Navinha vem, navinha vai Tentar rebolando em cima do peru do pai Navinha vem, navinha vai Tentar rebolando em cima do peru do pai Navinha vem, navinha vai Tentar rebolando em cima do peru do pai Navinha vem, navinha vai Tentar rebolando em cima do peru do pai Não para, não para, não para Eu já vou gozar, não para, não para Não para, não para, não para Eu já vou gozar, não para, não para Não para, não para, não para Eu já vou gozar, não para, não para Novinha Eu quero só que você deixa Eu colocar o negócio, deixa Por favor coração, deixa, 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 deixa Ela deixou Eu gostei, ela também gostou Foi bom pra mim e bom pra ela Navinha vem, navinha vai Tentar rebolando em cima do peru do pai Navinha vem, navinha vai Tentar rebolando em cima do peru do pai Navinha vem, navinha vai Tentar rebolando em cima do peru do pai Navinha vem, navinha vai Tentar rebolando em cima do peru do pai Voltou, voltou Não para, não para, não para Eu já vou gozar, não para, não para Não para, não para, não para Eu já vou gozar, não para, não para Não para, não para, não para Eu já vou gozar, não para, não para Não para, não para, não para Eu já vou gozar, não para, não para Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Inscreva-se no canal